Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h33 da manhã do dia 29 de maio. Eu começo com um disclaimer aqui, o que eu falo nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento da sexta-feira passada com um dia mais ameno, ainda assim positivo para o portfólio, volume ok para uma sexta-feira. A gente tem ele como destaque de subida, o Grid com 5,33% e a Melny com 7% redondos. Acontecimentos aí, de lá para cá nós tivemos as importações de pequenos valores com queda, o que é um possível indicativo da redução da dinâmica da XIM, Shopee e AliExpress, que pode vir a ser positivo para as operações aqui do mercado brasileiro em varejo. Na continuidade disso, a Americanas fechando 29 lojas e 5 mil postos de trabalho nesse ano, abrindo espaço ali de mercado para outras varejistas. Uma dessas lojas fechadas no imbrólio com a Aliança Sonai, então deve também ter algum nível de reflexo ali na Aliança Sonai, não imagino que grande. Neuralink, a empresa do Elon Musk, que trabalha com implante cerebral, recebendo aval para experimentar em seres humanos. Daqui muito mais uma questão de tendência de evolução da tecnologia, nada específico, que vai afetar nada específico com relação ao portfólio. E a Yves da Embraer, que vai iniciar a montagem do protótipo dela de carro voador, abre aspas aí, dos Yves Tols, nesse ano ainda. Os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, a Zemp, a Neo Energia e a Cruzeiro do Sul Educacional, que ainda não está no portfólio. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvidas e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com uma live de segunda, das 8 às 10 da noite. Valeu, galera! Beijão!